Como Moisés é corajoso, Moisés. Não tem medo de nada. Os odres já estão cheios de água. Creio que temos tudo. Comida, manto. Podemos partir. Muito cuidado, muito cuidado com cobras, animais peçonhentos, não é? E façam a rota dos pastores, não se aventurem em despenhadeiros. Zípora sabe muito bem onde encontrar água, não sabe, filha? Claro que sei, pai. Já fiz isso diversas vezes, lembra? Sim. E durante a noite é melhor que se revezem na guarda. Temos que estar sempre muito atentos aos ladrões. Eu sei disso tudo também, meu pai. Podemos ir? Depois que todas se despedirem. Boa viagem. Colocamos bastante comida pra vocês. Tomem conta das ovelhinhas. Votem logo. Cuide bem da minha irmã. Como se precisasse. Estarei te esperando com sua roupa nova, Moisés. Bom, nos vemos em breve, meninas. Podemos ir? Até mais, senhora. Tchau. 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 Mas o que é isso? Estão sem o que fazer? As suas tarefas. Vamos, vamos. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não adianta correr atrás da ovelha que ela foge pensando que é predador, é instintivo, a ovelha tem que confiar no pastor, seguir sua voz e seus comandos, então você precisa falar com elas e encostar bem de leve o cajado no corpinho, assim ó, aí, assim ó, viu? Vai, agora é sua vez, tem? Vamos, vai, up, 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 up. Viu? Ela só obedece porque confia. Obrigado. Desse jeito, quando você acender, já será dia. Calma que eu tô quase lá. Espana um pouco. Sério, Moisés, eu não sei como você conseguiu sobreviver até o ano. A minha missão era guerrear, não fazer fogueira. Já servo isso que fazia essas coisas. Claro. Dernos. Um grande guerreiro com sua espada é derrotado pelo frio da noite. Frio? Quem disse que eu vou passar frio, hein? Se você quer saber, eu atravessei o deserto sem acender uma fogueira. É, agora sabemos por quê.